Oi minha gente, hoje é dia de fazer compras e hoje eu vou levar vocês comigo, tá? Quem lembra aí do dia que a gente foi pro atacadão e a gente se perdeu? Pois é gente, hoje a gente vai de novo, tá? E então meus amores, já estamos aqui no caminho do mercado e lá vamos nós, que o senhor nos E aí E aí Chegamos aqui no atacadão, né? Deixa eu ver, nossa R$ 4,25 Vamos ver a hora que vamos sair daqui, tá? Vocês vão me acompanhar, né? Vamos ver como é que tá o preço aqui no atacadão Gente, chocolate Ai, que bonitinho Arrumou aqui pra chamar a atenção das crianças Mas tá até baratinho, gente Tá R$ 2,29 Esse daqui É bonzinho R$ 3,82 O arroz Camil Esse arroz é bom Então eu vou levar dele, né? Vou levar desse daqui Esse daqui é muito bom Esse arroz aqui, gente Eu gosto dele e o valor dele, ó Feijão aqui Esse daqui tá R$ 5,80 Camil O preto, esse também é bom Olha o que caldo R$ 5,89 Tá ótimo Esse daqui é carioca, ó R$ 5,99 também Esse preço do feijão tá ótimo, gente Muito bom mesmo Eu vou Ver farinha de trigo, né? Porque eu não fico sem a minha farinha de trigo Eu invento um monte de coisa, né, gente? Aí Aqui tá R$ 3,49 Lá o açúcar tá de quanto? Não, tem que ver Tem que ver, né, gente? Vai lá, véi Enquanto eu vou Enquanto minha esposa foi lá ver o açúcar, né? Que tem que ver Eu mais em conta, né, gente? R$ 25,00 Agora eu vou ver aqui a farinha Vou mostrar pra vocês um pouquinho, tá bom? Gente, eu nem sei quanto é que tá o valor do brilhante Mas eu gosto do brilhante Deixa eu ver ali Ah, R$ 24,90 R$ 3,00, gente O brilhante Eu gosto do brilhante Então eu vou levar Esse brilhante Agora é pra lavar banheiro Essas coisas ficando de chão Eu gosto de levar esse daqui, ó Bem baratinho R$ 4,20 Ui É esse daqui Gente, agora eu tô aqui no chocolate A gente compra sempre desses aqui, ó Dessa marca aqui E aí ele é R$ 3,99 Aí a gente leva desse branco pra minha filha A gente leva desse daqui De Amendoim A gente leva também ao leite Agora não tá vendo aqui o leite Eu tenho que procurar Eu quero o boneco Onde é que tá o leite que eu não tô vendo Mas esse daqui é muito bom Uma delícia desse daqui, viu? Um desses Fiquete R$ 1,94 Gente, panetone Eu amo panetone com café Tá? Mas olha o valor do balduco Não, não Prefiro daqueles de padaria Que é R$ 10,00 Cadê ele? Já estamos indo Prontinho, gente Terminamos agora, né? São exatamente R$ 15,00 pra R$ 7,00 Tá? O Otacadão tava assim Ó, lotado de gente Mas agora Quando eu cheguei em casa Eu mostro tudo pra vocês Tá bom? Beijo Até daqui a pouco Bom, meus amores Chegamos, tá? São sete e meia da noite Olha só Chegamos lá Era R$ 4,25, né? A gente colocou as coisas aqui E eu vou arrumar tudo direitinho, tá? Depois que eu arrumar Aí eu mostro pra vocês, tá bom? O que foi que eu comprei, tá? E o total dessas compras aqui, viu? Tinho, gente, né? Então tá aqui as minhas coisinhas Aqui são as coisas geladas, tá, gente? Aqui é presunto Tá? Aqui é queijo Mussarela Essa margarina aqui Que eu faço bolo A gente pode fritar ovo Que é uma beleza, né? Que eu gosto de fritar ovo com margarina Aí aqui leite fermentado Da minha filha Que ela gosta muito Sorvete Gente, tava R$ 13,00 Esse pote de sorvete Viu, gente? Esse leite fermentado aqui também Que a gente gosta muito R$ 6,00 É alguma coisa ele, viu? A requeijão Iogurte Aqui do meu esposo Aqui a gente comprou Essas steaks, né? Minha filha gosta demais, tá? Ela come muito isso aqui E o que mais aqui É uma caixa de hambúrguer Aqui é frango Esse papo aqui é frango, tá? O frango também Aqui é o peixe Covina Esse daqui é covina E O que ali tá embaixo é Sardinha também, né? Comprei, viu, Cris? Olha aí a sardinha Aqui são os produtos de limpeza, tá? Aqui Eu comprei esse brilhante Ele é de 3 quilos, né? Eu gosto desse, tá? Aí eu compro o brilhante E compro esses outros Mais assim Mais inferior, né? Porque eu misturo, tá, gente? Eu sou dessas Eu misturo, jogo lá na vasilha E dou uma misturada aqui Esse daqui é pra lavar Banheiro Lavar pano de chão, tá? Esse daqui também é ótimo, viu? Esse sabão aqui, ó De 1 quilo Essas flanelinhas aqui Que é pra minha esposa Lavar o carro, né? Papo higiênico Amaciante Desinfetante, né? Desodorante Sabonete Os creme dental Nossas escovas, né? Que é meu shampoo Mais da minha filha Meu creme que eu uso Como condicionador, tá? Sabonete Pé filme E é isso aí Aqui também eu comprei Essas duas caixas de kiwi, tá? Tava num preço ótimo, tá? A gente comprando duas Saia 6 reais, tá? Nossa Eu gosto muito de kiwi Então eu comprei duas, tá? Esse pão aqui de forma Aqui tava 4,99 Panetone que eu gosto Aqui já foi pão na padaria Que minha esposa já comprou Essa maçã Pronto Agora, gente Já arrumei Aqui, tá? Minhas comprinhas Deixa eu baixar pra vocês Glória a Deus Que Deus abençoe E multiplique Cada vez mais As minhas compras Compras de vocês, tá? Que nunca venha faltar Nada na mesa de vocês, tá? Nem na minha Aqui, gente, ó Esse aqui é o Molho pra macarrão, tá? Aqui eu comprei Uma boa quantidade Que eu gosto, tá? Milho verde Quinoa Creme de leite Né? Esse daqui é um Na verdade Ele é uma mistura De creme de leite, né? Não é que ele é creme de leite Ele é mistura Juntamente com esse leite condensado, tá? Ele é uma mistura Mas eu comprei pra fazer Eu comprei pra fazer biscoitinho Condensado O leite condensado É esse daqui, ó De trás, tá? Aqui em cima Fica a merenda da minha filha, né? Cereal Que ela gosta de tomar café pela manhã É esse daqui, ó Ela gosta de tomar café com isso O chocolate que eu falei a vocês Que a gente compra, né? Todo mês Um de cada um E é isso aí Gente, deixa eu falar Eu não coloco assim As minhas compras Todas aqui nesse armário Porque eu tenho medo De desabar, né, gente? Eu divido aí a metade, tá? E aí eu coloco A outra metade aqui, ó Essas coisas, ó Aí eu boto tudo aqui Entendeu? Farinha, açúcar Essas coisas aqui Aí eu divido Não pesa muito Meu armário, tá? Aqui é leite Gente, pense no leite bom A mesa parece ninho Esse leite Aurora Ninho Ele é 13 reais e alguma coisa, tá, gente? 400 gramas Mas pense no leite bom Minha filha já gosta desse leite, viu? Isso daqui, ó Quantos? Aquele suki-suki Minha filha que gosta disso aqui, gente Ela quando chegou no mercado Ela foi logo pegar Ali farinha de trigo Que eu gosto de fazer minhas coisas, né? Eu sempre compro Não deixo faltar aqui também, não, viu? Nem meu cuscuz, né? Tá aqui Pronto, gente É isso aí, né? Essas minhas compras Tô mostrando pra vocês Abrindo o meu armário pra vocês, né? Bom, eu vou tomar aqui um cafezinho Mas antes pra dizer a vocês O totó de nossas compras Nossas compras deu 707 reais e 98 centavos Tá, gente? Isso mesmo E detalhe, né? Ainda tem um hortifruti, né? Que eu compro Eu vou Eu compro por fora, tá? A gente não compra lá no atacadão E tem a carne também Que a gente não pega lá no atacadão, tá? Eu pego carne no açougue Vocês sabem que no atacadão não tem açougue, né? Tem aquelas carnes embaladas a vácuo E ali eu não gosto, tá? Eu compro a carne em outro lugar E o hortifruti também, né? Tempero, verdura, essas coisas assim Eu também compro em outro lugar aqui Aqui pertinho, né? Que tem o hortifruti Pois é, gente Já pensou? E então, meus amores Esse foi o meu vídeo Espero que vocês tenham gostado De ir comigo no mercado De ver minhas compras E é isso aí E não esqueça Se você é novo aqui no canal Se inscreve Deixa seu like Seu comentário, tá bom? Fica com a gente Pega mais gente Grande beijo no coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau Agora eu vou tomar meu café Tchau 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 Tchau